Soubesse quem você é Até onde vai a sua fé Oi gente, hoje eu trouxe um vídeo aqui diferente de entretenimento aqui pra vocês Onde eu vou fazer tipo uma análise dos participantes do BBB Quem são os orixás dele, o que aparenta Lembrando que isso pode mudar muito de acordo com a doutrina, né? Porque as doutrinas elas variam bastante E também lembrar que aqui não é uma ofensa ou um elogio para os participantes Na verdade é só observação no que predomina no caráter Sem falar que ainda depende da edição do programa Porque eu não tenho pay per view Mesmo que eu tivesse não... Quer dizer, eu nunca teria porque eu nunca pagaria pra ter um negócio desse E o que eu acompanhei? Porque o programa em si eu não acompanhei Eu acompanhei as postagens no Twitter E esse vídeo aqui eu ia colocar exemplos das atitudes O que parece com um determinado orixá que eu falo Só que quando eu fui agora tentar fazer o download desses videozinhos Tudo o BBB retirou do ar A Globo retirou do ar por direito autoral Então eu não vou ser a louca que vai colocar esses vídeos aqui Porque senão depois eles vão catar e vão tirar Eu vou perder todo esse tempo de trabalho Tá ok? Lembrando gente, isso daí não é minha opinião particular E também lembrando que existem às vezes características Que elas estão pro lado positivo e características pro lado negativo E essas do lado negativo a gente leva muito na questão do... do que? São características destrutivas Que destrói relacionamento, que destrói amizades Que destrói a sua... a sua... a qualquer palavra... sumiu a palavra Destrói, entendeu? Destrutivo E eu vou começar falando a respeito do Luca Chumbo E o que eu tenho a falar do Luca Chumbo é nada, né? Porque ele foi o primeiro eliminado, entendeu? E como ele foi o primeiro eliminado Não dá pra fazer uma conclusão, ter uma conclusão De que orixá seria o dele Mas se você aí tiver o pay-per-view Teve o pay-per-view E tem alguma especulação Coloca aqui nos comentários Acho que o Chumbo é filho de tal orixá, beleza? E lembrando também que na minha doutrina são sete orixás Tá? Então assim, você não vai encontrar outros orixás Tipo Nanã, Gualaê, Ossai O segundo participante que eu vou falar aqui é o Luca Que o Luca, pra mim Ele é filho de Ogum com Oxum Porque ele tem aquele que de manipulação Só que essa manipulação Ela é voltada pra uma parte do desequilíbrio De tipo assim, da pessoa não achar ruim Ela prejudicar outras pessoas na sua manipulação Desde que aquilo faça bem pra ela mesma, entendeu? Nele, gente Eu olhando assim, batendo o olho pra ele Eu vejo muito Ogum Muito Ogum aquele negócio da postura De liderança Postura, eu digo assim Postura física mesmo, tá? Sabe? Tipo Sabe? Aquela coisa assim que predomina Dominador, sabe? Eu vejo muito Ogum nele Por isso que eu falei Eu falei, não vou descartar Ogum dele Mas eu vejo nas características Na forma de agir Oxum também Por conta dessa questão de manipulação Inclusive Tem um vídeo lá que ele até falou assim Que se o jogo precisasse Ele não hesitaria em deixar os participantes Passar fome E aí você vê já essa questão do desequilíbrio, né? Por parte de Oxum Por quê? Porque Oxum, ele é muito orixá do amor Aí quando você está agindo contra o seu princípio, né? Você fica muito nessa questão de não ter amor pelas outras pessoas Isso é muito triste, né? A outra participante que eu vou falar é a Manu A Manu, eu daria pra ela Oxossi com Oxalá Porque ela tem uma característica muito introspectiva, assim Ela gosta muito de ficar na tela De quando fala, fala as coisas que são necessárias Ela precisa do momento dela sozinha Você repara que ela precisa ficar sozinha Ela gosta de refletir bastante Isso são algumas características de Oxós Algumas pessoas levam mais pro lado negativo essa característica Porque essa característica atende a pessoa ao isolamento À indiferença e tudo mais Mas ali eu não vi muito essa questão de isolamento e indiferença da Manu Ela até que se posiciona bem Só que ela fica fugindo de atritos Foge de brigas Não gosta de discussão Não gosta de pessoas que falam alto Não gosta de nada disso Tudo isso é característica desses orixás Aí o de Oxalá, essa característica é mais quando está no equilíbrio E de Oxóssi tem um pouco, assim Vai entrando um pouco no desequilíbrio Depende do ponto de vista da pessoa Vamos falar agora da Marcela Da Marcela, tem muitas pessoas que eu vi que falaram Que não concordam comigo Mas eu vou ainda ir pelo meu ponto de vista Pra mim, Marcela é Iemanjá Totalmente indecisa Insegura Ela precisa de outras pessoas, assim Pra lhe sustentar, sabe Porque, assim, ela não consegue se afirmar sozinha Ela precisa que as outras pessoas acreditem nela Confiem nela, entende? E essa insegurança muito tem de Iemanjá E ao mesmo tempo Ela é teimosa E um tanto quanto fria Quanto as questões Às vezes ela consegue agir De uma determinada maneira Se vendo, tipo, em terceira pessoa Como se ela não fizesse parte Ali daquele grupo Observando e tal Mas isso em contrapartida Ao mesmo tempo Ela perde totalmente o desequilíbrio E té E chora E deságua Tudo É bem a bipolaridade, assim Que tem Nas filhas de Iemanjá E o dela, assim Até que eu vejo Até que meio que equilibrado Ela tende a desequilibrar Quando entra a questão do relacionamento Porque daí fica tudo a flor da pele E ela fica sensível demais Mas ali, quando ela tá sozinha Ela tende, assim, a ter Aquelas oscilações Entre equilíbrio Lucidez e desequilíbrio E perda da razão, assim A Mari, gente A Mari Olha Eu não conhecia muito bem Essa mulher Depois do Big Brother Pelas coisas que eu vi, né Pelo Twitter Como eu disse, né Se você não me segue lá Me segue lá no Twitter É Pérola Iemanjá E ela me surpreendeu Quanto a sua conduta O seu caráter A sua lealdade Em algumas coisas Ela parece muito comigo E eu Daria pra ela Xangô Com Iemanjá Xangô Porque ela é extremamente justa Se você for ver, ela é extremamente justa Ela ouve os dois lados Ela não deixa aquele Vim e falar mal desse E depois não vem falar com esse Pra ver se é verdade Que esse é que tava falando, entendeu Ou ela não deixa, sabe Se influenciar nesse aspecto Então eu vejo muito Xangô nela Porque o tempo inteiro Ela tá tentando solucionar Ela se posiciona Mas ela se posiciona Sem virar as costas pra ninguém Que aí entra a questão Da Iemanjá Que acolhe todo mundo Que ela vem, tipo assim A pessoa peca A pessoa erra com ela Ela perdoa E ela acolhe Ela não vira as costas Pra pessoa de jeito nenhum A gente tinha uns vídeos Tão legal De eu colocando esses exemplos Aqui dela Mas não vou poder pôr Obrigada Globo E aí ela tem Essa característica Muito marcante E eu vejo essas duas características Como características positivas Desses orixás Ela é extremamente justa Coerente E ela acolhe todo mundo Mesmo que você erre pra caramba E uma das coisas, gente Que eu me identifiquei demais Com a Mari Demais E acho que todas as filhas de Iemanjá Talvez algumas de Oxum Também se identifiquem É que é a inocência Deixa eu tirar esse pelo daqui A inocência, gente Filha de Iemanjá Normalmente tem um Q de inocência Sabe? Uma inocência aí Que tipo as pessoas Acabam até que levando a gente Pra trás e tal E o Q da inocência da Mari Ele é muito incrível Porque ela não consegue entender A malícia por trás das palavras Das pessoas É esse tipo de coisa Como, por exemplo, um vídeo Que eu ia pôr aqui Mas não vou pôr Que é o vídeo onde A Gabi pergunta, né Toda naquela malícia Assim Quem aqui já usou algemas? Aí todo mundo fala Eu já Eu não Eu já Eu não Daí quando pergunta Mari, você já usou algemas? Ela falou Não, nunca fui presa Graças a Deus Aí o povo Todo mundo virou um meme Na internet Por conta dessa inocência Aí tem várias pérolas da Mari Aí na internet Tudo nesse sentido Quando as pessoas perguntam Uma coisa num sentido E ela leva no outro sentido Totalmente Mais inocente da coisa Sabe? É muito característica A filha de amor Já deu ponto de vista A Thelminha, gente Pensa Eu me apaixonei pela Thelma E aqui eu vou dar Minha opinião Eu gostaria que Thelma Ganhasse esse BBB Eu gostaria demais Eu fico muito Entre dúvida Entre Rafa e Thelma Eu acho que se as duas Se uma das duas ganhar Eu vou ficar feliz Mas se eu puder escolher Eu escolheria a Thelma Apesar de gostar muito Da Rafa também E assim Xangô Com Oxum Oxum na frente, né? Oxum com Xangô Pra mim Thelminha Thelminha é o que define Porque ela é a manifestação Do amor de Oxum Se você for ver Ela tem a cara de Oxum Ela tem todas as características De Oxum, gente Você olha pra ela Você vê Oxum Você vê só Oxum Brilho de Oxum O brilho no olho E a coerência A justiça A integridade A lealdade Tudo Ela carrega tudo isso aí De Xangô Junto com Oxum E o amor que transborda Até na forma de falar Mesmo quando ela vai passar Uma crítica Pra alguém As palavras dela São doces e cheias De amor Tipo É Oxum Não tem como falar Que não é Oxum Essa mulher Se você discorda de mim Coloca aí nos comentários Mas coloca a sua justificativa Tá bom? Agora vamos falar Do participante O Patrick O Patrick, gente Pra mim Ele tem um quê? De Oxóssi Com um pouco De Oxum Tudo no desequilíbrio Tudo na parte Do desequilíbrio Por quê? Porque primeiro Que nem na questão Ele não consegue Controlar os seus Impulsos sexuais Que muitas pessoas Aí ficam falando Na internet Falando que filho de Oxóssi É esse e aquele E você que é filho de Oxóssi Não vem me falar Que eu também sou filha de Oxóssi Eu também sou filha de Oxóssi E eu não tenho esse desequilíbrio Graças a Zambi Zambi me free De dessa questão Mas eu não sou hipóxista Eu não tenho esse desequilíbrio Realmente de verdade Mas eu tenho outros desequilíbrios Tá, de Oxóssi Quem nunca, né? E aí ele tem essa questão Desse descompasso Nessa questão Tanto que teve uns Assuntos aí Bafônicos A respeito das atitudes Que ele teve na casa Eu inclusive fiquei Chocadíssima Com as coisas que ele fez lá dentro Mas cada um Cada um Agora tá tocando a vida dele Deve estar tudo ok Na vida dele Tudo sus E o que destacou muito Na característica ali Que eu Por que eu falo Que é de Oxum É porque ele chega A fazer aquele drama Aquele drama Pra que as pessoas Sintam dó dele E acabei ficando Do lado dele E isso é uma característica De quando o filho de Oxum Tá em desequilíbrio Ele se faz De muito de coitado Pra conseguir cativar as pessoas E convencer as pessoas De que ele tá certo Que os outros São malvados com ele Que ele é inocente Por aí vai O Vitor Hugo É um caso Assim Totalmente diferenciado De Oxum Com Iemanjá Ambas em desequilíbrio No meu ponto de vista Por que? Porque ele traz também Essa questão do drama De tipo De se fazer De muito de coitado De que É o injustiçado Pra que as pessoas Fiquem do lado dele E junto com isso Dessa questão Ele tem a ilusão Sabe? A ilusão das coisas Por exemplo De que Porque assim Às vezes Quando o filho de Oxum Ele começa a entrar muito Nessa questão de desequilíbrio Ele começa a imaginar coisas E acreditar Nessas coisas Que ele imagina E daí eu falo assim A pessoa começa a acreditar Na própria mentira E começa a se iludir Tanto que ele acreditava Que ele tava tendo Alguma coisa com o Guilherme Outro participante Que não tava nem aí pra ele Sabe? Ele tava achando Que ele tava tendo alguma coisa Que ele tava recebendo Uma resposta a um flerte Mas tipo O Guilherme Não tava nem aí pra ele E aí que começa Essa questão de sabe De tá saindo um pouco Do eixo Que perde um pouco Do senso Do que realmente Tá acontecendo Do que não tá E aí Eman já entrou aí Com tudo no desequilíbrio Vindo com as suas ondas Destruidoras Destruindo amizades Destruindo convivência Por quê? Por conta da questão Da fofoca De fofocar muito Às vezes criar intriga Criar coisas E o que é mais gritante É Falar com uma pessoa Assim normalmente E pelas costas Fica falando Dessa pessoa Coisas que não deveria ser dita Coisas não muito legais Vamos dizer assim E isso é uma característica Também muito grande Com algumas questões De filhos de Emanjá Não me condenem Como vocês podem ver No nome do canal Tá Perla de Emanjá Eu sou Perla de Emanjá Com Oxóssi Oxóssi com Emanjá Então eu não estou Tipo criticando Estou tentando ser realista A Rafa Eu diria Que ela é De Oxum Com Oxóssi De Oxum Pelo mesmo Critério Que eu tenho Com a Thelma Você vê que assim Que transborda Amor ali Naquela pessoa Você vê que Tudo que ela faz Ela faz com muito amor Com muito carinho E isso tudo É característica De filho de Oxum É uma dedicação Imensa Exacerbada Que envolve Essa questão Do amor E Oxóssi Muito por ela Primeiro Sempre observar Observa tudo Toma suas conclusões E talvez Muito Muito Talvez Comente com alguma outra pessoa Mas não Prefere guardar pra si Entendeu Muito observadora Pensa muito Antes de falar Ou de fazer qualquer coisa Mas Quando o negócio Extrapola Aí chega Fica que nem eu Tipo assim Quando o negócio Extrapola Vai lá e fala Pra pessoa Aquilo Que está incomodando Então Meu ponto de vista É esse Rafa É o chum Com Oxóssi No equilíbrio E agora Eu vou falar De um participante Super polêmico Quem você acha que é Já sei Já sei Já sabe É o Daniel Pra mim Ele seria De e beijo Com Oxalá Na minha doutrina Nós não temos E beijo Filho de beijo A gente tem esse orixá Mas só que a gente não Tem filhos dele Não trabalhamos com esse Segmento De acreditar A gente tenta Explicar as coisas aqui Fica gaguejando Porque assim Normalmente as pessoas De Oxalá Elas são muito Tranquilas Mas quando Filho de Oxalá Vibra o oposto Ele parece Filho de Exu Todo respeito A filha de Exu Mas ele fica Ó gente É uma É um desequilíbrio Que fica assim Um pico de teimosia A pessoa Ela ouve aquilo Que é o que é pra fazer E não faz Por teimosia E ainda depois Quando você vai alertar Essa pessoa Que tava errado Que ela dava Fazendo Que você tinha avisado Que ela tinha fazendo Ela fica de mimimi Fica reclamando E bichichando E você fica enlouquecido Porque essas atitudes Aí puxam muito A questão da infantilidade Que por isso que vem E beijo Porque Oxalá No nosso vem muito Oxalá junto com E beijo E é então Daí que vem e beijo A pessoa fica com características Infantilizadas E é isso que eu vejo No Daniel O prior Ele Pra mim Seria de Ogum Com Yansan Porque é uma teimosia Muito grande Um estrategista Assim Muito Muito O tempo inteiro Ele falando de estratégia De estratégia Não porque se eu fizer isso Eu fizer aquilo Se eu fizer isso Eu fizer aquilo O tempo inteiro De estratégia E dominador Domina demais Os outros E aí entra um pouco A questão da Yansan Porque daí ele vai Tipo assim Ele vai pra briga mesmo Tem doutrinas que falam Assim que Ogum É muito de ir pra briga também Sim Aqui O que a gente vê Pelo de Ogum É aquele que fala muito Fala Fala mesmo O de Yansan Mas o de Ogum Ele fala Mas ele fala ainda normal Sabe Tipo assim Fala sério Convicto e tal E tretando O filho de Yansan Ele fala sério Mas ele fala gritando E descontroladamente Entende Então é essa diferença Assim que você vê De um e outro E ele tem essa questão De falar descontroladamente Quando ele pensa Ele tem aquela Impulsividade De Yansan Sabe Que normalmente Pelo menos eu Não vejo em Ogum Eu vejo muito isso em Yansan Por isso que eu falo Que ele é Ogum Com Yansan E que daí já vem Esse negócio De dominar E de mandar E tal Com essa instabilidade De Yansan Vamos dizer assim Babu Santana Babu Santana Para mim É Xangô Primeiro né Por conta da característica Física Que a gente já vê ali Que ele tem Aquela característica Dos filhos de Xangô Com todo o respeito Aos filhos de Xangô Que é tipo Ser uma estrutura Um pouco mais avantajada Entendeu Um pouco maior Assim E tal E ele também Tem uma outra característica Na sua conduta Que pra mim Remete a Xangô Que ele é muito justo Bom conselheiro Quando é Pra falar Sobre coisas Que ele não está envolvido Mas quando são coisas Que ele está envolvido Ele peca E acaba indo Para a impulsividade Xangô tem um pouco Dessa impulsividade De tipo assim Querer ser o O que manda Em tudo E tal E aí acaba falando As coisas sem pensar Eles não tem essa qualidade Dos joxós Que pensa muito Antes de falar E aí ele fala Sem pensar Depois que ele falou Ele fica com aquilo na cabeça Daí ele reflete Daí ele pensa Putz falei isso Falei merda Não devia ter falado Daí fica com peso Na consciência Aí vai lá E fica pedindo desculpa Para a pessoa Mas o grande problema É que daí O filho de Xangô Quando isso acontece Quando ele tem essa característica Isso fica acontecendo O tempo inteiro Toda hora ele fala Por impulsividade Se arrepende Porque viu que estava errado E aí fica pedindo desculpa E essa pessoa fica de saco cheio Toda hora também De saco pedindo desculpa Para de fazer isso Caramba Para de fazer Mas eles tem essa dificuldade A Fly Slane Não sei se estou falando O certo Fly Slane Não sei Mas se eu estiver errado Você me fala E ela para mim É a filha de Ansanata Não dá nem para ver O segundo orixá Dessa menina Porque olha Senhora Senhora Pensa uma pessoa Ela é impulsividade Em pessoa Ela fala alto Ela fala gritando Ela fala na cara mesmo Ela não fica falando pelas costas Ela vai e fala Para a pessoa Não estou gostando Disso que você está fazendo Tipo assim Não gostei de Vitor Hugo Vitor Hugo Entendeu? Ela vai e fala Na cara da pessoa O que ela está fazendo O que ela não gostou E é isso aí mesmo E fala assim Sério Assim olhando na cara Fulminando com o olhar Filha de Ansanata Filha de Ansanata E grita E se precisar Cair para cima Partir para cima Ela parte mesmo Na base do grito Do bairro Não tem medo de treta E é isso aí gente Filha de Ansan É assim Mas em contrapartida Muito leal com as amizades Filha de Ansan É muito leal com as amizades Então se fizer alguma coisa Para os amigos dela Para as amigas dela Vira um leão Um leão Que sai querendo matar todo mundo Ainda bem que não tem Metralhadora do Big Brother Para mim A Bianca Ela é de Iemanjá Com Ansan Ah Pérola Mas não tem Orixá feminino com o feminino Não tem Mas eu digo assim Que é o que mais aparentou Ali para mim Apareceu para mim Tá Iemanjá Por quê? Porque ela tenta ver O lado bom das pessoas Ela já não tem mais Aquela questão da inocência De Iemanjá Não tem Não carrega Iemanjá apagou Esse bagulho aí Mas Ela por mais que ela Não seja inocente Da mesma forma Por exemplo Como a Mari é Ela tem essa questão De acreditar Sabe Ela acredita Na parte boa das pessoas Então ela sempre acredita Que aquela pessoa Vai fazer o bem E aí acaba se ferrando Por conta disso Porque ela acaba vendo Que estava errado Porque ela acreditou na pessoa E acaba se prejudicando Por causa disso E aí ela é papuda Assim Ela vai falar na cara Por isso que eu puxei Ansan Ela vai falar na cara mesmo Se precisar ela te fala Ela vai e briga Mas ela não tem Aquele destemperamento Não destempera E acaba que às vezes Retrai isso E acaba chorando E fica aí nessa Nessa oscilação De Iemanjá e Ansan Iemanjá e Ansan Mas Iemanjá Fica dominando Pela maior parte do tempo E quando Ansan aparece Ansan aparece Bem apagadinha Porque Iemanjá Está dominando Então acontece isso aí também Mas olha Eu pensando agora Que poderia ser De Iemanjá e Ogum Também Que ficaria com uma Caraclística parecida Mas não sei Porque eu vejo Mais Iemanjá nela Do que Ogum Mas fica aí A dúvida Dá o benefício Da dúvida Para você Gabi Gabi Tadinha da Gabi É a inocência De Iemanjá Você vê no olhar dela A inocência Até dá para ver assim A feição mais infantil Dela Sabe Ela tem essa inocência Tanto que assim A pessoa pode vir E falar as coisas Para ela Que ela vai acreditar E ela vai fazer Então ela É muito fácil De ser manipulada De ser seduzida De ser Sabe Né Fazerem com que ela Faça coisas Que na verdade Ela nem queria fazer E ela nem perceber Que acabou fazendo O que os outros Queriam fazer Sabe E aí por isso Que eu falo Que é Iemanjá Eu vejo muito Essa inocência De não perceber A maldade No que os outros Fazem E o ruim É que quando a gente Tem essa inocência Assim muito grande Às vezes a gente Acaba falando coisas Para as outras pessoas Que a gente julga Normal Mas acabam sendo Coisas às vezes Meio pesadas Assim que a gente Não percebe Sabe Eu faço isso Mas eu não consigo Ter um exemplo Aqui para poder Mostrar para vocês Né E junto com Isso De Iemanjá Eu vejo muito Um pouco de carência De Oxum Que às vezes Quando Oxum Está um pouco Apagadinho Nessa questão Da distribuição Do amor Oxum Acaba sendo Muito carente Pedindo muito Assim Atenção Sabe E pede muito Tipo assim Olha eu estou aqui Olha eu estou aqui É isso E tenta sabe E fazer esse tipo De coisa Então ela é uma pessoa Que eu fico Tipo assim Sabe Entendeu Eu acho que você entendeu A Gisele É uma pessoa Que eu vejo Ogum com Yansan Ogum com Yansan Assim Não vi Eu vejo um pouco De Teimosia Não muita Estratégia Mais ou menos Eu vejo Eu vejo mais Aquela questão De Ogum Observando Então ela fica Com aquele olhar Fulminante Que é o olhar Fulminante De Yansan Não tem como ser É Yansan Aquilo ali É Yansan Para mim Para mim Ela tem Ogum Porque ele vai Vai na frente Vai na guerra Vai para cima E tal Mas ela tem Essa impulsividade De Yansan Que ela domina Bastante Porque ela controla Às vezes Mas chega um momento Que não dá para controlar E acaba explodindo Aí mesmo Pyong Vejo Ogum nele Ogum Estrategista nato Líder nato Dominador Influenciador Manipulador Também Quando necessários E assim A manipulação dele É um pouco diferente Porque enquanto Os outros manipulam Meio que No lado Para a injustiça Os outros Que eu falei aqui Alguns que eu vi Não lembro qual agora Porque já É muita gente Né gente E aí ele manipula Mas ele manipula Assim com estratégias Para ele vencer Mas assim Sem ser estratégias Que são Estratégias De caráter duvidoso Vamos dizer assim Sabe São estratégias De jogo Dentro das regras Enquanto outros aí Manipulavam Fora das regras Manipulavam A vida da pessoa Mesmo que fosse A vida do lado De fora do jogo Entendeu Eles não tinham Assim vamos dizer Um senso de limite Né O do Pyong Ele tem esse negócio Da intensividade Na manipulação Mas ele utiliza As peças do jogo Para poder manipular Não peças externas Entendeu Deu para entender Mais ou menos É isso aí O Guilherme O que dizer de Guilherme Os meus irmãozinhos De Oxóssi Que me perdoem Mas para mim Ele é de Oxóssi Por conta também Com a Bianca Ele achava que Com as coisas dele Ele E Emanjá Emanjá vai caindo um pouco Para o desequilíbrio Vai caindo um pouco Para o desequilíbrio Porque perde a noção De limites Né Perde E aí acaba Aqui né Acaba dando Uma mentidinha ali Uma mentidinha aqui E tal E aí tem essa questão De não perceber as coisas Que vai para o lado Assim de Oxóssi Que por exemplo Eu vi várias vezes Onde tinha momentos Que as pessoas falavam coisas Para ele E ficava essas coisas Assim bem Vamos dizer assim Bem explicadas né E ele não entendia E daí depois De uns três dias Ele entendia O que a outra pessoa Estava tentando dizer Isso acontece muito Com a gente O tempo inteiro Então Às vezes eu tenho Essa dificuldade Para entender Algumas coisas E tem a outra Participante Que é a Ivy Que eu na verdade Não tenho ideia De que orixá Dar para ela Muito provavelmente É um orixá Que não seria Na minha doutrina Daí às vezes Viriam as entidades E falariam Olha coloca tal orixá Porque ela é de orixá tal Daí fala sei lá Ela é de Ossânia Por exemplo Não sei tá Estou usando o exemplo Porque o Ossânia É um orixá Que não tem na minha doutrina Daí a Ossânia Então já que é o Sânia O dela está mais virado Ali para Oxóssi Põe Oxóssi Entendeu Tipo viria mais ou menos Isso aí Mas eu não tenho noção Nenhuma E aí O pessoal lá no Twitter Eu fiz uma postagem Eles falaram Ela com certeza É de Oxalá Daí eu perguntei Mas por que Que ela é de Oxalá É que me disseram Porque ela é cabeça dura Até não poder mais Então Presponho eu que seja Tipo Oxalá Na parte do desequilíbrio Mas essa não é a minha opinião É a opinião dos seguidores Lá do Twitter Se você ainda não me segue lá Você está por fora Porque não está acompanhando O meu dia a dia Porque por lá que eu falo Não precisa ficar tirando foto Não precisa ficar fazendo as coisas Então eu vou lá escrevendo Que não dá trabalho Para fazer Entendeu gente Porque tempo A gente não está tendo muito tempo Para poder ficar se arrumando Se emperequetando Para poder tirar foto E aí Gostou do vídeo Concorda com os orixás Discorda Deixa aqui embaixo Nos comentários Beijo Tchau 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 Tchau